As críticas disparadas pelo presidente Lula aos Estados Unidos durante a viagem à China causaram uma surpresa gigantesca e uma forte contrariedade em Washington. A passagem de Lula por Pequim foi acompanhada com atenção especial pela diplomacia americana. Ainda há um certo desconforto com a fala do presidente, responsabilizando também a Ucrânia pela invasão da Rússia. O presidente, no final de sua visita a Pequim, cobrou dos Estados Unidos que parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz para encaminhar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. Dá uma olhada. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Eu acho que foi mais fácil entrar em guerra do que sair da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Mas também nós temos que ter em conta que é preciso conversar também com os Estados Unidos e com a União Europeia. Ou seja, nós precisamos convencer as pessoas de que a paz é a melhor forma para se estabelecer qualquer processo de conversação. Está aí a fala do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em relações. Vocês sabem que eu me lembro quando o Bolsonaro falou que ia conseguir acabar com a guerra e tal. Quando eu vejo o Brasil dependendo de Lula e Bolsonaro e o mundo imaginando que uma figura dessa vai acabar com a guerra, eu não consigo ver futuro, Leozinho. Me explica um pouco. Você depositaria confiança que o Lula tem condição de acabar com a guerra? Só para entender o seu nível de raciocínio. Parece que o Brasil voltou, né, Paulinho? O Brasil voltou. Interessante. O Brasil, 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 que desde a época de Oswaldo Aranha, reconhecido internacionalmente na diplomacia brasileira, é um país que sempre abre a Assembleia Geral das Nações Unidas e nos últimos quatro anos viviu o limbo diplomático. Era uma escória no âmbito internacional. Os países davam risada, desde a China, desde o Xi Jinping até o Joe Biden, davam risada da cara de Jair Bolsonaro, que é um completo despreparado. E agora o Brasil volta ao cenário internacional. Inclusive o presidente Lula está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo na lista da Time. Foi levada em consideração a proposta de acordo que ele deu entre a Ucrânia e a Rússia, envolvendo a Crimeia, inclusive que o Papa Francisco entrou também querendo intermediar esse acordo. E é importante, sim, esse papel. É importante que países, sobretudo emergentes, cumpram esse papel. O Brasil é a décima economia do mundo. O Brasil tem, sim, a sua relevância. E eu acredito que seja pertinente todos os países fazerem esforços para poderem solucionar esse problema. Mas o Lula, ele pode ser um candidato a Papa, por exemplo? Não acho que ele pode ser candidato a Papa, porque ele não é cardeal. O Leozinho, quando você fala... Ele tem o direito de, não só o Brasil, mas todos os países do mundo, tem o direito de gerar uma solução para essa crise que é completamente desproporcional. Tira o curto, não me faz discurso longo para responder essa pergunta. Tira o curto. Quando você e o governo falam que o Brasil voltou, o Brasil voltou de onde e para onde? Só para entender, assim. Voltou a ser respeitado. Voltou a assinar cortes comerciais na casa de dezenas de bilhões. Espera aí, tudo bem. A China tem traços autoritários, eu concordo contigo. Traços autoritários. Então você sugere que a gente corte relações com a China? Fazer campo de concentração, não. Ah, então, espera aí. Não, de novo. Eu sugiro que nós não sejamos em traços. Cada linha da China e cada linha de... Traços autoritários. Há 30 anos atrás, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial do mundo. Hoje a China é o principal parceiro comercial de praticamente todos os países do mundo. Em oito anos, a China vai ser a maior potência mundial. Vocês querem o quê? Que a gente ignore o futuro? A China é o futuro. Eu quero que o Brasil tenha autonomia e se comporte nas relações internacionais. Por que é que não pode também gostar? Peraí, turma, três falando ao mesmo tempo ou não? Vamos lá. Eu quero que o Brasil tenha autonomia e se comporte nas relações internacionais seguindo, primeiro, os seus próprios interesses e a sua própria tradição diplomática. O que não está acontecendo neste caso. Não há pragmatismo possível, nem no âmbito de defesa de acordos econômicos, quando você empodera alguém que é um agressor, que está desrespeitando todo o direito internacional e qualquer princípio de convivência internacional e de paz ao invadir um país. Se alguém não respeita o mínimo do direito internacional, que é a soberania territorial de um país invadindo esse país e tentando anexar o seu território, violando completamente o mais básico princípio do direito internacional, ele não se converte num parceiro comercial confiável. Isso é óbvio. Por quê? Porque todos os contratos, o respeito a contratos e acordos pressupõem o respeito e o reconhecimento da existência do outro. Se você não reconhece a existência do outro, dizendo que, por exemplo, Taiwan não é um país ou que a Ucrânia não é um país e deve ser anexada ao território russo, você não está apto a participar da comunidade internacional, você está tentando demolir o ambiente, o conjunto de instituições que faz com que haja uma convivência pacífica entre os povos. Mano, peraí, peraí. A Antônia está lá se confundindo. Pela ordem aqui, a Antônia havia pedido antes. Por favor, Antônia. Olha, é que às vezes se a gente não responder na hora, a gente já vai perdendo o time. Quando eu vejo o discurso do Léo, que é o mesmo discurso da esquerda radical, vamos dizer assim, ou das pessoas mais desavisadas do planeta Terra, quando ele elogia o Xi Jinping e o Biden fala que os dois, o Bolsonaro, a Escória, né, que era os ministros do Bolsonaro, como ele tratou aí, servia de deboche para Xi Jinping e para Joe Biden, muito obrigada. A gente não quer elogio dessas duas pessoas, gente. Muito obrigada, a gente se sente, a gente se sente, não, meu amor, a gente se sente elogiado porque você defender a política do Xi Jinping, você dizer que o futuro é a China, vai morar Não sou eu que estou dizendo, é fato, o futuro é a China, em oito anos vai ser a maior potência mundial. Não estou dizendo a minha opinião, talvez eu cresça que não fosse, mas será. É por pessoas que pensam como você, que a gente vai ser sempre país de terceiro mundo com a potência que a gente é, Léo, não faz isso não. Mas Antônia, não é a minha opinião, a China em oito anos será a maior potência A atuação do Lula não foi pragmática e comercial, foi subserviente. Você acabou, a gente estava numa discussão falando justamente sobre o inglês, você falou, por que a gente fica debruçado em cima dos Estados Unidos, né? Você mesmo trouxe essa retórica. Agora, a gente agora tem que ficar debruçado em cima da China? Não, a gente tem que ser independente. Primeiro, você não fala chinês, você não come morcego, você não come cachorro, você não come absolutamente nada. Meu filho, espera um pouco. Eu não sei onde, assim, então quer dizer, agora a gente tem que o quê? Que ovacionar a China? Não, a gente tem que ovacionar país nenhum. Opa, eu não queria nem que fosse os Estados Unidos, nem que fosse a China. Eu também não. Eu gostaria que fosse o nosso país. A gente tem que manter relações com os Estados Unidos e com a China. Não é ele. O mais engraçado é que, quando se trata de ditaduras na América Latina, o Lula não dá uma opinião, porque diz que respeita a soberania dos povos. Mas que ditadura, você está falando de um país que invade a Síria, que invade o Iraque, que invade o Oriente. E tem um que invade o Iraque, que invade o Iraque, que invade o Iraque, que invade o Iraque. Serão Du, não se me permita girar o assunto aqui, porque eu não aguento.